Pode começar. Meu nome é Úrsula, eu me formei em ciência da computação da Unicamp e atualmente eu trabalho na empresa canônica, que é a patrocinadora do mundo e eu estou envolvida com a comunidade do mundo desde 2007. Eu gosto muito de fazer isso, de incluir todas as pessoas, é muito interessante. Então, eu queria começar perguntando para você, eu acho que uma das perguntas que ficou desse debate que vocês tiveram é qual é o espaço da mulher na tecnologia? Existe alguma dificuldade ou o caminho é mesmo tentar uma integração total? Eu acho que dificuldade existe, mas é preciso que você se respeite com a pessoa e não aceite esses preconceitos impostos pelo meio. Então, o melhor que você tem a fazer é insistir na ideia de que você é igual e buscar como pessoa se integrar com um profissional e eu acredito que essa integração com o tempo, mais pessoas aderindo e tendo essa mentalidade, as coisas podem mudar. Elas começaram a mudar, elas já mudaram bastante para mim desde que eu comecei, eu acho que vai mudar ainda mais as pessoas começando a pensar sobre o assunto, sabe, os limites, o que é politicamente correto, o que não é. Eu acho interessante que cada um se consente disso e apesar de existir preconceito, é possível uma mudança. E essa mesa foi uma mesa muito pessoal, né, todo mundo compartilhando histórias, experiências. Você acha que a partir do exemplo de vocês que conseguiram um espaço consolidado no meio da tecnologia também encoraja outras meninas que de repente se sentem um pouco mais reprimidas? Sim, certamente, porque é muito complicado você se impor nesse meio, você se incomodar com alguma coisa que é tida como normal e você ser taxado e não desistir por isso, sabe, isso estimula as pessoas. Eu acho interessante ver as pessoas reagindo na plateia conforme você faz as experiências e você perceber que elas começam a ter esperança, porque realmente é muito difícil você achar que você está sozinha, você se questiona, é difícil você se impor. Então eu acho que é importante sim as outras mulheres, outros homens, verem as experiências que a gente passa e porque dessa forma eles vão ver que eles podem também se manifestar, sabe, homens podem se manifestar no meio e as mulheres também podem se manifestar para que exista um ambiente mais igualitário. É chamar atenção na sua biografia o fato de você ter sido a primeira mulher num bulto, né, você pode contar como é que foi essa experiência? Foi difícil para você também? Então eu não fui, porque com uma comunidade fora do Brasil eu nunca tive nenhum tipo de problema. Então o que eu precisei fazer foi simplesmente contribuir e num dado momento em que eu achei que tinha bastante contribuição eu simplesmente fui lá e resolvi me candidatar e numa reunião onde as pessoas avaliaram unicamente as minhas contribuições, eles fizeram uma votação e foi concedida, foi concedida assim, o título de um bulto membro, né, que é o oficial de Santa Anitta. O que é interessante é que ano passado uma segunda mulher se tornou, que é a Marta Boelma, que ela trabalha na área de infraestrutura também, que é bem complicado para quem trabalha em infraestrutura, mas é legal porque eu percebo que vai quebrando esse paradigma de que mulher não pode, especialmente se for na área técnica, então é, não foi difícil, mas tem aquela coisa de ter aquele reconhecimento, ah, porque eu sou mulher, não, não é isso, eu sou igual ao quadro da sua mulher, é só um detalhe. Então em linha geral, só para a gente fechar, você pode dizer para quem não conhece o que é o bulto? O bulto é um sistema operacional ótimo, eu não sei se vocês estão acompanhando as notícias, mas a Electronic Arts, a Valve, essas grandes empresas de jogos, elas estão trabalhando junto com a Canonical e o bulto para que você possa ter uma plataforma de jogos no bulto, então você não vai mais precisar ter um computador com outra coisa, o Windows para jogar, não precisa. O bulto Linux, ele tem tudo o que você precisa, tem a suite Office, tem browser, você pode mexer na internet, e-mail e agora você pode jogar, então se vocês estiverem interessados, www.bulto.com ou se quiserem falar comigo sobre isso, eu sou Ursinha, no Facebook, no Twitter, no e-mail, qualquer lugar que vocês quiserem.